Vou ao vivo aqui para a cidade de Indaial porque, infelizmente, como eu comentei, três soldados morreram, perderam a vida, não resistiram à queda do caminhão na ribanceira e o Estevão Limana está no ginásio Sérgio Luiz Peters, em Indaial, onde acontece a despedida de dois moradores de Indaial que serviam o exército. Agora começavam um tempo de trabalho no 23º Batalhão de Infantaria e, infelizmente, morreram. Como é que está a situação aí, Estevão? O que você pode nos atualizar? Bom dia! Olá, Rodrigo. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Eu falo sim ao vivo aqui do Ginásio de Esportes de Indaial, local onde estão sendo velados os dois militares que eram aqui da cidade, é o Alex Carvalho da Cruz, de 20 anos, e o Diogo Felipe Veiga. A cerimônia começou por volta das 8 horas da manhã de hoje e, neste momento, está ocorrendo uma bênção, uma cerimônia religiosa com o padre João Bachmann, aqui de Indaial. Rodrigo, eu quero aproveitar que eu estou com o tio aqui do Diogo, ele é o seu José. Seu José, obrigado por falar com a gente. Meus pêsames aí por essa perda. Queria que o senhor contasse para a gente como é que era o Diogo, quem era ele, como é que você via esse seu sobrinho que também é seu afiliado. O Diogo era uma pessoa muito alegre, muito contente. O sonho dele era para ir no exército, aconteceu de 20 dias e, né, ele ligou lá em casa dia 4 de março, que ele estava contente que ele foi para lá, dia 4 de março era meu aniversário, né. Daí ele estava super feliz, ligou o tio, ele chamava ele, Zeca, né, ô Zeca, eu estou lá, aqui em Blumenau, eu já estou... Mas ele estava super feliz, sabe. Vocês ficaram sabendo do acidente como, já tentaram explicar como que ocorreu a morte dele? Aí eu soube, era ontem do meu dia, sabe. Mas aí eu não tinha encontrado ele ainda depois. Depois, por último, encontrar ele debaixo do caminhão, coisa assim, né. Foi uma fatalidade, né. E a gente fica muito triste porque é um rapaz de muitos sonhos, sabe. Ele sempre dizia que queria ir para o exército. Ano passado ele disse para nós, final do ano, aí que ele estava muito feliz para ir, sabe. Daí é um rapaz muito feliz, muito contente, sempre, não incomodou nunca ninguém, mas é uma pessoa muito... Uma fatalidade. Foi uma fatalidade, triste, né. Valeu, José. Obrigado pela participação aqui, meus sentimentos para você e para a família. Obrigado pelo apoio. Que Deus acompanhe vocês. Obrigadão. Rodrigo, então a situação é essa. A gente está aqui acompanhando o velório, começou no início da manhã de hoje. Os dois estão sendo velados lado a lado aqui no ginásio de esportes de Indaial. Está ocorrendo agora uma cerimônia religiosa com o padre João Bachmann. Na sequência tem uma cerimônia com o capelão do exército brasileiro, que também vai prosseguir, né, prestando esse apoio para as vítimas. A gente tem a confirmação também de uma terceira morte depois desse acidente. É o Alexandre da Silva, ele é morador, ele era natural de Porto Belo e foi a terceira vítima, infelizmente, desse acidente que ocorreu ontem, no início da manhã, aqui em Blumenau, né, vitimou três pessoas, cerca de 39 militares ficaram feridos, neste caminhão que estava com 41 militares lá no bairro Progresso, aí em Blumenau. Daqui a pouco, na programação do Balanço Geral, a gente volta aqui do ginásio, volta com mais informações para atualizar para todo mundo que nos acompanha na tela da NDTV. Rodrigo. Obrigado, Estevam, né, um local que é conhecido pelo torneio de verão, né, de Indaial, pela alegria, pela felicidade, né, o maior evento ali de Indaial no ginásio Sérgio Luiz Petras e hoje, né, recebe aqui a despedida desses jovens. Obrigado, Estevam Limana, pelas informações ao vivo, a nossa equipe está na cidade de Indaial, o Alexandre, que infelizmente também não resistiu, que morreu ontem à noite no Hospital Santos Abel, foi o último a ser resgatado pelo corpo de bombeiros lá na cena do acidente, ele vai ser velado a partir de hoje à tarde, no cemitério São José, na região central aqui de Blumenau.